92 por 99% de shaders, bora lá, eu tô otimista, Vap. Eu tô otimista. Eu acho que vai. Quer dizer? Vamos ver como é que vai ser aí, estamos... Ó aí, ó, o TC aí, ó o dogzinho do TC. É, tava aqui. Tava aí esse tempo todo? Tava aqui deitada, cara, esse tempo todo. Ah, rapaz, eu não tinha adotado não. Meus pais não estão em casa, daí ela fica de boa aqui no meu quarto, não faz bagunça. É. E aí? Abrindo, aqui tá com o From Generation desligado, eu acho. É, você tinha desligado, né? A gente desligou lá, ó. Olha só, velho. Tá meio instável, mas tá rodando. Se abrir é porque roda. Pô, e não tá tão feio, Vap. Tipo assim, não tá bonito. Mas não tá feio? Isso aí seria algo bem parecido com o Hogalive. O Hogalive tem as coisinhas dele, mas... É, tem os fluid motion lá da vida, tem os recursos, né? Mas aí estamos sem firmware generation, hein, Vap. Dá pra habilitar essa brincadeira aí, viu? Dá pra habilitar e talvez até mexer na qualidade do FCR. Pô, é que já tá no equilibrado, né? Pô, Iago Paulino, mas pode dar ovo pra cachorro? Ok, ok. Oi? Pode dar ovo pra cachorro? Ele falou que dá... Ovo? É, não sei se o ovo tem que estar vendo, se o ovo pode, viu? Tem coisa que não pode, ovo eu não sei não. Falta-me conhecimento sobre isso. É, também não sei. Ué, abriu todo o firmware generation? E troquei pro DLSS no sumão de qualidade. Papi. Taca ali, beleza. Agora eu quero ver a movimentação. É. Nota um pouco. Não, eu acho que esquema era igual antes, mano. FSR equilibrado. Ok, compra um generation ligado pra ter... Pra pegar 60. Um pouquinho mais. Acho que sim. Aí, mano. Esse God of War tá rodando integrado, meus amigos. Tá leve. Isso tá leve, de forma resumida. É, não, resumindo aqui e... Será que o firmware generation mesmo, papi? Ah. O firmware generation não tá fazendo grandes diferenças não, hein? Vamos ver. Alto no modo equilibrado. Turma no baixo. É. Ah, aqui não mudou muita coisa não. Vai ser... Talvez ele esteja fazendo aquilo de tirar o desempenho pra dobrar depois. Sei. É a movimentação aqui que também tá um pouco estranha. Tenta aí agora desabilitar o firmware generation, ver se a gente perde muito. Senão a gente fica sem... Sem firmware generation mesmo. O... Minha labrador que eu meto é plástico. Também tem que tá vendo isso aí, Marcos. Minha finada cachorrinha, a Kitty, ela... Ela era viciada em rolo de papel higiênico, o papelãozinho de dentro, tá ligado? A gente guardava todos, véi. Só que aí ela teve problemas no vingado depois. Contesta, né? É isso que vai não usar o firmware generation, né, Vap? Tá sem, tá melhor jogar. Apesar do FPS um pouquinho mais baixo. Mas... Na movimentação, né? Na resposta, eu prefiro assim. É, cara, de novo, considerando que muitos consoles rodam a 30 ainda, rodar na integrada a 30, tá bom. Acima de 30, né? Então é... Ó, derrotou o Thor. Porradão aí na cara dele. É, um soquinho, ficou abalado, né? Mano, às vezes um tapa, velho. Tipo assim, dói mais que um soco, né? Aquele humilhante, né? Mas eu acho que não acabou, não. Eu acho que não. Ó, esse é o deus da guerra. Acho que o Dabuco está brigando pra valer mesmo. Ih, olha lá, regou. Agora foi ele que regou. Tua dívida tá paga. Era só cinco minutinhos sem perder a amizade. Mas eu acho que levaram o filho dele. Ah... Que tal o... Testaram o D15? Já, já testamos. Foi lá no... No comecinho da live. Não que a gente tenha avançado muito. Vai deitar os caras aí também. É, então eu achei que ele ia meter o... Meteu o Machado também. É, galera, a integrada rodou, mas também não tem muito o que fazer a partir de agora, né? Porque, ó, acontece alguns stuntings, mas... Premium Generation não faz grande diferença. Tem como agressivar mais nesse FSR aí, Vap? Pra tentar mirar no 60? Tem. E aí acho que ele vai ficar muito feio. É? Dessa forma tá bonita de jogar aí. Mesmo assim não mudou nada. Não mudou quase nada, né? Não ganhou muitos FPS, não. Acho que aqui, de fato, seria um... O que você achou feio? Não achei tão feio não, hein? Ah, aqui não. Claro, se você jogar numa TV de 55 polegadas, você provavelmente vai enxergar muito mais defeitos do que a gente, né? A gente tá jogando numa tela menor, né? Mas... É, mas acontece... É, só uns stuntings, né? É, só uns stuntings, né? É, só uns stuntings de volta de vez em quando, aí tá ruimzinho. Isso aí não vai ter muito como evitar, não. Se você tiver mais memória RAM, inclusive, talvez seja uma boa. É. Porque aí você vai ter... Pode ser isso também, uns pontos. Que aqui a gente tá com metade de... A gente tá com 8 gigas de VRAM aqui, basicamente, né? Porque, quer dizer... Teoricamente, até 8 gigas. Porque o limite de VRAM é sempre metade da quantidade de RAM na GPU integrada. Só que como o jogo já consome seus 14 gigas, não sobra muito pra VRAM da 680, né? Então, se esse cara tivesse com 32 e tal... Eu acho que esses stuntings não aconteceriam tanto. Porque sobre ele é mais VRAM, talvez seja isso. Né? Então... Tá aí. É, e aí pra quem tá num... Um hog ally da vida, esteem deck, né? Aí... Bota aí no mínimo o DLSS mais agressivo, porque... Ele é pequeno, né? Não vai fazer grandes diferenças. Tá aí, galera. Então, boa notícia, hein? God of War lançamento rodou na placa de vídeo integrada de um notebook, hein? Não é nem de PC. É de notebook. Ou seja... O título dessa live poderia ser God of War Ragnarok roda em tudo. Às vezes tem que usar mod. Mas roda. Ah, não, pera. O moleque tá aí, ó. É, o moleque tá aí. Foi levado não, velho. Às vezes ele era o Thor. Ele fica se transformando nas coisas aí. Bom, Vap, precisamos continuar com a live que já são quase 10 horas. Bora, então, pra 40 e 60. Temos três pacas. Quatro. 40 e 60, 40 e 70, 40 e 80, 40 e 90. 40 e 90, é verdade. Mas agora é speedrun, tá? Agora vai ser coisa rápida. Agora vai ser rápido. Três porradinhas no Thor e Vral, próxima placa de vídeo. E, ó, pessoal, passando aqui pra avisar, porque nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou? Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou? Tchau. Tchau.